Não é assim não, é o seguinte, o óleo de coco, ele é formado, os aços graxos de cadeia saturados são o assético, o capróico, desculpe, o assético, o butírico, o propiônico, o valérico, o capróico, o caprílico, o cáprico, o láurico, o mirístico, o esteárico, o araquídico, o bênico e o lignocérico. Você vê que eu tenho conhecimento dos aços graxos. Eu não procurei nem 10, nem 3. O óleo de coco, ele é rico em capróico, caprílico, cáprico e láurico, são aços graxos de cadeia média. O ácido láurico, quando ele cai no estômago, ele vira uma coisa chamada monolaurina, ele mata fungo, ele mata bactéria, ele mata vírus, ele mata parasita. Todos os lugares do mundo onde predomina a culinária do coco, não tem AIDS. Por que não tem AIDS? Porque ele destrói a transcriptase do vírus da AIDS e não deixa o HIV se virar AIDS. Tem o HIV, sim, tem o HIV positivo, mas aquele paciente não vai desenvolver sarcoma de capose, não vai nada. Ele não evolui para a AIDS. Todas as ilhas do Pacífico, a culinária que predomina é a do coco. O lugar onde predomina o coco não tem... E lá no AIDS? Não há HIV, não há AIDS. Sim, no AIDS, são coisas diferentes. São diferentes. E quando esses indivíduos mudam, no caso Wellington, que é a capital da Nova Zelândia, onde essas ilhas todas pertencem, tem mais de 3 mil ilhas aí, quando eles mudam, eles pegam, a doença evolui. O indivíduo fala, porque é genética, não é genética. Enquanto o indivíduo está morando na ilha, ele não tem infarto do miocárdio e ele come 60% da gordura dele, ele é coco. A galoria dele é tudo coco, é tudo coco. No café da manhã, almoço e chantagem. Como é que nós, em 2019, os medicamentos agora, para a AIDS, para a SIDA, são menos, não é? Antes era uma parafernália de medicamentos, mas ainda é uma indústria muito rentável, não é? Como é que o óleo de coco não é apresentado... Vai dizer que é a indústria, outra vez, os lobbies, outra vez? Porque não dá dinheiro, poxa. E também não dá dinheiro. A cultura não é essa. O médico não aprende sobre isso na faculdade. Então é assim, como o médico não estudou nutrição na faculdade, aquilo que não encaixa naquele conhecimento cristalizado que ele tem na cabeça é xalatanismo, entendeu? Não faz parte. Então ele nem cogita o que é. Se ele for estudar, qualquer médico que está nos ouvindo, se ele for estudar, ele vai ver a grandeza do óleo de coco. Como é que deve ser consumido o óleo de coco? Eu consumo óleo de coco em uma colher de sopa, que leva 14 gramas, eu faço duas vezes por dia. Mas direto? Não, eu ponho no café e misturo. Ah, no café, fica turbinado. Eu costumo turbinar assim o café. É, põe no café. É o café turbinado. Está correto? Correto. Eu faço isso às vezes. Correto. Cozinhar com óleo de coco? Lá na minha casa só entra óleo de coco. Vocês que estão aí nos assistindo, que cozinha com canola, não existe óleo de canola. Existe óleo de coco, existe óleo de girassol, existe óleo de soja. Não existe óleo de canola. Existe óleo canola. Falta uma preposição. Por quê? Canola é uma sigla. Canadian Oil Low Acid. A planta chama coisa. O criador não deixa o cavalo chegar perto, nem o boi, nem a vaca. Passava. Porque ele é um óleo que tem um ácido brássico que mata, que dá cardiopatia. E há tanta janta cozinhar com canola. E esse óleo era usado como lubrificante. Ele foi criado, a cousa foi modificada geneticamente no Canadá. E o Canadá vendeu para os Estados Unidos uma multa de 50 milhões de dólares, introduziu no FDA e aprovaram. E o criador não deixa o gado, não deixa o cavalo chegar perto da plantação da cousa, C-O-L-Z-A. De onde se extrai o canola, que é o ácido erússico, que quando você põe na frigideira vira brássico. Conheço toda essa bioquímica, entendeu? Azeite de oliva é um espetáculo. Não para fritar. Cozinhar pode. Não pode assar nem fritar. Porque o ácido oleico vira elaídico. Uma pessoa para ter câncer, três coisas são importantes. Ó, guarda isso. É a desnutrição, é a intoxicação e é o conflito emocional. Esse é o trio. Você vai ver que uma pessoa assim, uma mulher está com câncer de mama. Você vai olhar, você fala assim, você pergunta para ela assim, o que aconteceu com você nos últimos dois anos? Ah, eu me separei do meu marido. Sempre vai ter um componente emocional por trás, que sozinho não faria o câncer. Mas quando você combina o que se chama efeito comitiva, o efeito comitiva, quando combina isso com uma intoxicação, a pessoa tem, hoje o alimento está contaminado, o solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Nós vivemos num oceano de poluição e o nosso sistema não consegue mais se livrar disso, e isso contribui para o câncer. E a parte nutricional, nós estamos ingerindo alimentos, não em Portugal, que não é muito conservador, mas você vai para os Estados Unidos, por exemplo. Quer dizer, um indivíduo tomar um litro de Coca-Cola lá é normal, pô. Você entende? Sim. Aqui não existe essa... Eu conheço alguns que bebem bastante... Não, mas não é no mesmo nível. Então, onde é que entra aqui o fator genético, Laíra? Quase zero, querido. Eu vou te falar. Ah, mas o meu pai teve câncer, o meu avô teve câncer. É, porque a sua família come na mesma mesa. O modo como o seu avô comia, o seu pai, sua mãe assumiu. A sua mãe faz a mesa igual a mãe dela fazia. Então, muito do que você pensa que é genético, é familiar. Não é genético, é familiar, porque pegou o mesmo costume, a hora de dormir, o que come no café da manhã, a família pegou aquele hábito. Então, dá a impressão que é genético, o que aconteceu na família. Mas não é genético, é epigenético. Você entendeu a diferença? Conversa com um médico alopático comum, ele vai dizer que na doença autoimune não tem solução. Não é verdade. A gente cura a esclerose múltipla, a gente cura a psoríase. É porque é o seguinte, o problema não está na pele. Só porque a psoríase está na pele, o problema é que eles lotearam o corpo humano, sabe? Um ficou com o coração, o outro ficou com o pulmão. Pobre do proctologista, né? Coitado. Entendeu? Ficou com o apartamento interessante. Você entendeu? Eslotearam. Então, como a psoríase se manifesta na pele, ele acha que é o médico de pele que vai resolver. Não. É uma doença autoimune que começa principalmente no intestino. É um problema que se chama Leaky Gut Syndrome. É uma hiperpermeabilidade intestinal onde uma substância que deveria ser, uma proteína que deveria ser digerida, não é. Ela cai no sangue antes de ser digerida em aminoácidos. Ela constitui um corpo estranho. O organismo, para se defender, coitado, cria um anticorpo contra aquela proteína. Aí acontece um fenômeno chamado homologia estrutural, também chamado de mimetismo molecular, onde aquele anticorpo agora, que foi criado contra aquela proteína estranha, agora vai atacar uma região do corpo. Se atacar a tiroide, é tiroidite e Hashimoto. Entendeu? Se atacar a pele, é o psoríase. Então, o que nós temos que fazer, os cineses já falavam isso há 5 mil anos atrás, a doença começa e termina no intestino. Então, a maioria das doenças autoimunes começa no intestino. Como ninguém trata o intestino e vai no dermatologista, o dermatologista não tem condição, porque ele não entende da parte do intestino. Você entendeu? E ataca o sintoma, não é? Ataca o sintoma. Mas tratar o sintoma não para a evolução da doença, entendeu? Você tem que fazer o remover, o recuperar, o reinocular e o reparar no intestino. Os quatro R's que a gente chama. Remover, recuperar, reinocular e reparar. Você tem que remover aqueles alimentos que se você tem idiosincrasia, que você tem incompatibilidade, você não sabe. Eu já fiquei do orgulho. Eu já removi as leptose, o leite, o queijo e afins e carne vermelha. Você tem que remover principalmente o glúten, entendeu? Que é o principal nessa história. Porque o pão... Sim, eu faço pão sem glúten em casa. Isso, ótimo, beleza. Então, o pão que nós comemos hoje não é o pão que Jesus comia. Nos últimos 30, 40 anos, toda a evolução que foi feita no trigo foi aumentando o glúten. Nos últimos 40 anos, a concentração de glúten no trigo aumentou 400%. Não existe organismo humano que é capaz de conviver com isso, entendeu? E Portugal ainda é muito melhor que o Brasil. O trigo daqui é mil vezes melhor do que o de lá. Aqui você ainda pode comer um croissant. Lá você não pode comer um croissant. Eu comi hoje de manhã, eu comi um croissant no café da manhã. Aqui eu posso me dar o luxo de comer isso. Lá não. Então, isso é remover tudo que está problemático. Você tem que recuperar. Recuperar o quê? Recuperar as enzimas. O ácido clorídeo que está baixo, as enzimas pancreáticas que estão baixas. Como é que isso faz? Você pode dar essas enzimas. Você hoje suplementa as enzimas. Eu posso dar cloridrato de betaina para levar o ácido clorídrico de uma forma que não causa problema. Eu posso dar enzimas pancreáticas que vão ajudar a digerir os alimentos. Você fala assim, eu não tenho nada no intestino, porque eu vou ao banheiro duas vezes por dia. Isso não quer dizer nada. Já eu vou entrar num campo perigoso aqui. Vamos lá. Você tem algum animal de estimação? Tenho. Tem um cachorro? Tenho dois cães. Então, os seus cães, se você está dando o alimento certo para eles, quando eles terminam de fazer cocô, o ânus dele está limpo. Você não precisa ir lá com o papel higiênico limpar a bundinha dele. Precisa? Não. Não. Tá. Você vê que bonito. Agora, um ser humano que não está comendo direito, na hora que ele passa o papel higiênico, tem cocô. E quanto mais cocô ficar, mais doente está. Você tem que chegar a um ponto, e eu levei cinco anos para fazer isso, que você faz o cocô, quando você passa o papel higiênico, não tem nada. Aí você está perfeito, sem nenhuma desbiose. Isso é um sinal de saúde? Um sinal de saúde, sim, senhor. Um sinal de saúde. Entendeu? Você pode ver que... Tem que ter aqui alguma consideração, a pelusidade... Sim, sim. Claro que há bumbuns mais peludos do que outros, que retém mais cocô do que outros. O seu cachorro, você não precisa ficar limpando o ânus dele. Sim. Ele termina de evacuar o ânus dele, ele está limpinho. É verdade. Não é verdade? Agora, se você começar a dar comida errada para ele, ele começa a ter diarreia, ele vai ter que limpar. Você nunca tinha pensado nisso. Pois é, a pessoa pensa que só porque o intestino funciona, está tudo certo. Não é verdade. Você tem, infelizmente, não é verdade. Então, essas doenças autoimunes, se você for, hoje tem 129 delas classificadas. A maioria tem a mesma causa. Você quer ver outra coisa interessante? Você foi dito para arrancar o siso, né? Sim. Você tirou o siso. Só que o dentista que tirou o seu siso, eu não sei quem foi, ele pode não ter removido o ligamento periodontal que tem lá. Se ele não removeu, aquele lugar ali agora ficou um foco assintomático. Você não sente nada. E aquele foco assintomático agora cria bactérias. Cria vírus. Cria um biofilme, que a gente chama. E aquilo ali começa a cair no sangue. E o seu sistema imune, coitado, para se proteger, cria um anticorpo contra aquilo. E esse anticorpo vai atuar em outro lugar, vai atuar na sua tireoide. Você vai ter uma tireoide de Hashimoto, porque você tem um problema dentário que você não sabe, que é assintomático. Completamente assintomático, sim. Você entendeu? Aí, para curar a doença autoimune, você tem que procurar a causa dela. E nós vamos gastar a manhã inteira explicando tudo isso para os médicos que estão lá. É uma outra visão, não tem nada a ver com essa visão de que, ah, vamos dar imunossupressor. Que imunossupressor? Se eu dou imunossupressor para o seu sistema imunológico, ele agora, você agora está sem proteção. Você pega infecção, você pega câncer. Sabia? Você sabia que pessoa que sofre transplante, uma pessoa que faz transplante do coração, ela tem 40 vezes mais chance de ter câncer de pulmão? Ela aumenta em 40. Por quê? Porque agora você fez um transplante, você pôs um coração que não é seu. Você agora tem que dar imunossupressor para ele não reagir, para ele não rejeitar. Ou agora, só que na hora que você dá imunossupressor, todo o seu sistema imune ficou comprometido. E agora a sua chance de desenvolver câncer de pulmão, ninguém fala isso. Você nunca escutou isso. Aumenta 40 vezes. Aí a pessoa faz o transplante e acaba morrendo de câncer de pulmão. Ah, o coração está ótimo. Ah, o coração está ótimo. O pulmão está malasco. O transplante foi um sucesso, mas o paciente morreu. Vamos falar de... Quer dizer, a solução não é fazer o transplante. A solução é não ter doença cardíaca. É parar de comer açúcar. Você tem que parar de comer carboidrato. Você está ingerindo carboidrato demais. Aí você aumenta a resistência insulínica. E com isso aí desencadeia uma série de problemas na sua vida. Eu pego uma mulher que tem BRCA1-2 positivo para polimorfismo genético. Eu pergunto para ela assim, tem alguém que tem câncer de mama na sua família? Ela fala, não. O risco dela ter câncer é 10%. Se eu pegar uma outra mulher com BRCA1-2 positivo para polimorfismo e eu perguntar para ela se na família dela tem câncer, ela fala que tem, a chance dela desenvolver é 80%. A genética é a mesma. Polimorfismo genético da BRCA1-2. Só que aquele que está naquela família que o alimento é saudável, ela não tem câncer. Aquele que está naquela família que come errado, que vai passando de mãe para filha, aí tem câncer. Mostrando que não é só a genética que interfere. A Angelina Jolie tem BRCA1-2. Então o que ela fez? Ela tirou a mama, não satisfeita com isso, ela tirou os ovários, ela tirou o útero. Criança, só 1% dos cânceres é de criança. Sabia disso? De todos os cânceres que existem, só 1% afeta a criança. E geralmente é a leucemia. E a principal causa de leucemia, o Epstein-Barr, porque vírus causa câncer. Você deve conhecer o HPV. Sim. Então, o HPV não é um vírus? Sim, sim. E não causa um câncer de colo de útero? Sim. Então. Papiloma, não é? É, papiloma. O Epstein-Barr causa câncer, causa linfoma, causa doença de Hodgkin. Uma criança que não teve boa amamentação, que nasceu de cesárea, ao invés de nascer de parto normal, ela já vem com o sistema imunológico comprometido. E se ela depara com o Epstein-Barr, ela pega o Epstein-Barr e ela desenvolve. Uma doença de Hodgkin, um linfoma. Você entendeu? Não é por questão emocional. Pode também ser, respondendo o que quem está perguntando aí, ela pode ter tido um trauma intuterino. Você entendeu? Isso existe muito, porque está tudo registrado. A criança está lá registrando. A gente faz... Pode não verbalizar, pode não ter memória, não é? Não tem memória linguística. Sim. Mas tem memória somática. Sim, sim. Você entendeu? Eu já percebi pelo que disse que não é muito fã das cesarianas. E desta indústria... Hoje em dia, há uma necessidade das cesarianas, você vai entender porquê. Aliás, quem está nos escutando vai aprender um agora. Se a mulher tem mais dente do que boca, sabe o que é mais dente do que boca? Precisa para o aparelho. Se ela tem mais dente do que boca, ou seja, os dentes não estão cabendo na boca, ela também tem uma pélvica estreita. Sim. Então, uma mulher está esperando o bebê e fala assim, eu quero o parto normal. Eu pergunto, você usa aparelho? Ah, uso, porque eu tinha meus dentes todos para fora. Então, você vai me desculpar, você não vai conseguir ter parte. Consegue logo perceber. Isso. Quem tem mais dente do que boca, também tem a pélvica mais estreita. Não é só a boca que deixou de crescer. A pélvica também deixou de crescer. É um indicador. É um indicador, é um marcador. O leite tem dois problemas. Um é o da lactose, que é o açúcar do leite. Se você pegar o leite, quase 90% do leite é água. Você sabe, é água. Se você tirar a água do leite, o que vai sobrar mais é açúcar. E depois a proteína, que é a mais comum, é a caseína. Só que eu tenho dois tipos de caseína no leite. Eu tenho a caseína 1 e a caseína 2. Isso aconteceu há mais ou menos 10 mil anos atrás. Houve uma mutação na caseína do leite. Então, por exemplo, uma vaca holandesa, ela chega a dar, pelo menos no Brasil, ela chega a dar 70 litros de leite por dia. A vaca zebu dá 4. Agora eu te pergunto, você é produtor de leite. Qual o tipo de vaca que você vai ter no seu curral? É produtos mais com ela. Claro, tá bom. Então, só que a vaca holandesa, que dá 70 litros, a caseína dela é A1. E a da zebu é A2. A1 causa câncer de mama, causa câncer de próstata. A2 não causa nada. Então, quando eu vou comprar uma manteiga ghee, eu quero a manteiga ghee da Índia. Porque as vacas que foram para a Índia, as vacas que foram para Marrocos, as vacas que foram para a França, são A2. Então, tem uma diferença muito grande nisso. Então, você fala assim, eu como queijo porque o queijo que eu como é fermentado, não tem problema de lactose. É, mas tem a caseína. Você não se livrou da caseína 1. Entendeu como é que é? E hoje os leites estão muito contaminados. Mas essa relação, Leir, eu tenho que fazer esta pergunta. Quando faz essa associação entre o leite e o cancro... Sim, é verdade. Está publicado no som. Claro que causa câncer de mama e câncer de próstata. Quem toma muito leite pode ter câncer de mama, que pode estar relacionado. Quem toma muito leite pode ter, inclusive, diabetes tipo 1. Existe um parasita que está no leite que chama euritrema pancreático. Que se alimenta, sabe de quê? De insulina. Só que ele é fominha. Ele não espera a ilhota de Langham produzir a insulina. Ele vai lá e come ela. E no comer ela, ele espalha a proteína para tudo quanto é lado. E aquela proteína cai no sangue e vira um anticorpo contra aquela proteína. Por isso que o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Então, isso aí ninguém fala, ninguém comenta, ninguém... O Leir não bebe leite. Em Portugal, acredito que esse problema não existe. Não, não existe. O Leir não bebe leite todo? Não, de jeito nenhum. Tem, sei lá, 25 anos que eu não bebo leite, nem derivados. Nem derivados? Não. Nem um queijinho. Nem um queijinho. Nem um queijinho português. Nem um queijinho. Então, eu vou ficar falando isso até à véspera da minha morte. É o que tem trazido mais amargos de boca a muita gente. É essa sua luta contra a diabolização do colesterol. Você acredita que eu tomo squaleno, sabe para quê? Não sei o quê. Nem sei o quê. Squaleno é um produto que, na cascata do colesterol, antes do colesterol tem o squaleno, que é uma ação anti-câncer. Sim. Quem tem colesterol baixo tem mais predisposição a câncer. Eu tomo squaleno, eu, sabe para quê? Aumentar o colesterol. É a única pessoa que eu conheço que toma coisas para aumentar o colesterol. Mas também deve ser o único que você conhece, com 74 anos, trabalha 10, 12, 15 horas por dia. Os meus filhos não conseguem me acompanhar, para você ter uma ideia. Temos aqui mais um... Depois que você passa dos 60 anos, quanto mais alto o seu colesterol, mais você vai viver. Nós temos tendência a diminuir o colesterol, aumentar o colesterol ou diminuir o colesterol com liquidade? Se nós temos um problema, o colesterol vem como compensação. Você imagina um incêndio. Você já viu um incêndio em Portugal? Infelizmente está todo incêndio. Está acontecendo agora 20 deles, né? Lá você vai lá, tem um bombeiro lá pagando. Só falta você me dizer que o bombeiro está causando um incêndio. Porque todas as que você viu um incêndio, você viu um bombeiro, não viu? Mas ele está lá para apagar o fogo, não está? O colesterol, ele vai para proteger. Ele foi pego na cena do crime e eles algemaram ele. Tudo isso? Não. E aí Tchau, tchau.